Hoje aqui no programa Algo Mais, você vai conhecer o Ninja das Serpentes. Ele é um adestrador e encantador de animais. Olá Ninja, tudo bem? Olá, tudo bem. Ninja, agora me conta, que história é essa? Como é que é trabalhar com esses animais? É qualquer tipo de animal? É, eu me especializei mais na área dos animais peçonhentos, né? Os mais perigosos. Os mais perigosos. E como é que você faz? Como é que você desenvolve esse trabalho? Então, devido ao desmatamento, que está demais, então eu passei a desenvolver esse trabalho para que as pessoas venham a se conscientizar e a forma de eu chamar a atenção são com esses animais. Há quanto tempo você já trabalha com isso? Tem uns 10 anos. E quais são esses animais principais que você desenvolve essa atividade? Aranhas, escorpiões, serpentes peçonhentas. E esse adestramento, como é que funciona? É, eu trabalho com o animal com carinho, né? E usando técnica de hipnotismo para que eles reconheçam os comandos. A gente tem até algumas imagens aí que o telespectador vai poder acompanhar. Você pode descrever aí esse processo? Pode. Você está trabalhando aí com uma aranha, não é isso? Isso, é. Três aranhas, né? Aí nesse trabalho eu quero provar a minha imunidade ao animal e provar que sou uma das bocas mais desejadas do planeta, que não acontece risco, quer dizer, eu paraliso os animais com a língua. Então, se tocar na minha língua paralisa, aí é uma forma como coloquei uma caranguejeira dentro da boca e ela vai sair paralisada. E você fez algum curso? Como é que você desenvolveu essa técnica de hipnotizar os animais peçonhentos? Não só na prática e muito amor, né? A natureza, né? Há dez anos que você trabalha com isso. Há dez anos nos matos. Agora, você já participou também de um programa aí nacional, não é? Tivemos um reconhecimento do SBT e representamos o Pará, né? E como é que foi essa participação? Ah, eu acho que foi um momento mágico, né? Você sair dentro do mato, né? Foi uma grande repercussão, foi ótimo. Aonde que você quer chegar? Você já conseguiu alcançar esse objetivo? Ainda não. É o livro dos recordes, né? Guinness. É o grande sonho? É o grande sonho, é, porque lá eu acredito que o negócio é sério, tem que ser mutante mesmo, porque senão não sai vivo. E você pretende chegar lá através de qual? Da aranha, das serpentes? Qual é que é a atividade que você vai querer? Aranha, serpente, eu quero ser uma, colocar mais escorpião na boca, mais aranha. Você já colocou quantos? Dois, três, né? Agora, como é que é isso aí que você falou que é imune? Ao pelo da aranha e ao veneno. Mas como que você conseguiu essa... Se a indivíduo sofrer tanto ataque, né? Os anticorpos vão ficando mais fortes, cada vez mais fortes, e eles param até de atacar, né? Porque... No início, então, você sofreu bastante? Alguns ataques. E como é que era? Corria para o hospital? Como é que foi aí? Não, só foi, eu acho que eu me lembro, duas vezes só. Aí depois a gente aprende a resistir à dor, né? Fica normal. E para ir para o livro dos recordes, você quer desenvolver o quê? Qual é a técnica aí que você vai trabalhar? Ah, eu quero ser uma paralisar mais aranhas, né? E colocar elas dentro da boca morta e soprar, e elas começarem a andar. É um trabalho muito difícil, né? Difícil, mas a gente chega lá, né? Você tem apoio, você tem patrocínio, como é que funciona isso? Nada, nada, ainda não, né? E para realizar esse sonho, o que está faltando? Algum registro de alguns animais meus, para que eu possa participar de mais programas, né? Divulgando a arte, divulgando a Amazônia, o que tem de bonito, a natureza, e o homem ser mais participativo. Isso é uma forma aí de você estar manifestando, não ao desmatamento, a conservação e preservação do meio ambiente. Isso. Você acha que é essa forma que você encontrou trabalhando com esses animais? Justamente, é isso mesmo. E que mensagem que você deixa para as pessoas, então, já que você arranjou essa forma de manifestar? Ah, para que as pessoas procurem a preservar o planeta, né? Procurem não desmatar, não poluir, a gente soltar as ferramentas e jogar semente na terra. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Algo Mais. A gente espera, então, que você consiga aí chegar e alcançar esse grande sonho que é o livro, né? O livro dos Reis. O programa Algo Mais chegou ao fim e eu aguardo a sua companhia no próximo sábado, ao meio-dia e quarenta e cinco. Tchau e até lá! Programa Algo Mais.